Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para um problema sobre trigonometria. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Seja A um número real satisfazendo. A é maior do que zero e A é menor do que π sobre 2. Então, a soma de todos os valores de x no intervalo de zero até 2π que satisfazem a equação, aí você tem essa equação aqui, é igual a... aí você tem os itens. Muito bem! A nossa estratégia para resolver o problema será resolver a equação, determinar cada um dos valores para x que tornam a igualdade verdadeira neste intervalo e depois adicioná-los para determinar a sua soma. Vamos lá! Vamos começar copiando aqui novamente a equação. Temos aqui cosseno de x vezes seno de A mais x igual a seno de A. Vamos começar a mexer com essa equação para poder resolvê-la. A minha primeira atitude vai ser expandir aqui o seno de A mais x. Você sabe como calcular o seno da soma de dois números. Como é que a gente faz? Por uma questão de organização, deixa eu colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cá e vamos lá! Vou expandir aqui o seno da soma de A mais x. O seno de A mais x é seno de A vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de A. Eu vou continuar mexendo com essa equação. É claro, essa equação aqui é equivalente à anterior. E eu vou continuar mexendo com essa daqui agora. Eu vou realizar essa multiplicação aqui através da distributividade. Acompanhe. Cosseno de x vezes essa parcela aqui vai me dar seno de A cosseno ao quadrado de x. E quando eu multiplico o cosseno de x vezes essa parcela aqui, eu fico com seno de x vezes cosseno de x vezes cosseno de A. Do lado direito da igualdade, eu continuo com o seno de A. Beleza! Deixa eu reorganizar isso aqui. Aqui está melhor. Agora, veja só o que eu vou fazer. Eu vou subtrair seno de A dos dois lados dessa igualdade aqui. Do lado direito, a gente fica apenas com zero, porque eu estou subtraindo seno de A. E do lado esquerdo, eu já tinha aqui seno de A vezes cosseno ao quadrado de x. E eu estou subtraindo seno de A. Esse restante aqui eu vou apenas repetir. Beleza! Agora, eu tenho seno de A aqui e tenho seno de A aqui. Eu vou colocar seno de A em evidência. Acompanhe. Daqui, colocando seno de A em evidência, vem apenas cosseno ao quadrado de x. E daqui, colocando seno de A em evidência, fica apenas menos 1. A gente pode imaginar que tem um 1 ali, né? Ótimo! E vamos repetir o restante. Beleza! Agora, vamos parar um pouco e observe o seguinte. Você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Subtraindo seno ao quadrado de x dos dois lados, a gente fica com o seguinte. Do lado esquerdo, a gente fica apenas com cosseno ao quadrado de x. E do lado direito, a gente fica com 1 menos o seno ao quadrado de x. Beleza! Agora, subtraindo 1 dos dois lados aqui, a gente fica com cosseno ao quadrado de x menos 1 igual, já que a gente está subtraindo 1, apenas menos o seno ao quadrado de x. Então, bem aqui, ó, onde a gente tem cosseno ao quadrado de x menos 1, a gente pode substituir por menos seno ao quadrado de x. Então, eu vou substituir cosseno ao quadrado de x menos 1 por menos seno ao quadrado de x. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Perceba que aqui a gente tem uma parcela na qual aparece seno ao quadrado de x e nessa outra parcela aqui também aparece seno de x. Então, eu posso colocar seno de x em evidência. Fazendo isso, com o que a gente fica? Vamos lá! Aqui, eu vou trabalhar com essa parcela aqui primeiro, não tem problema. Como eu coloquei o seno de x em evidência, sobra apenas cosseno de x vezes cosseno de a. Eu vou escrever bem aqui. Aqui está. Agora, eu vou trabalhar com essa parcela aqui. Como eu tenho seno ao quadrado de x aqui, é seno de x vezes seno de x. Só que eu coloquei seno de x em evidência. Então, ainda vai sobrar um fator seno de x quando eu colocar bem aqui. Observe. O sinal de menos eu vou colocar na frente. Ainda fica um fator seno de x e ele fica acompanhado de seno de a. Aqui está. Beleza! Fica muito legal se você notar que aqui dentro a gente tem o cosseno de x mais a. Você sabe que o cosseno de α mais β é igual a cosseno de α vezes cosseno de β menos seno de α vezes seno de β. Particularmente, cosseno de x mais a é cosseno de x, cosseno de a, menos seno de x, seno de a. É justamente o que eu tenho aqui. Cosseno de x, cosseno de a, menos seno de x, seno de a. Então, eu vou substituir tudo isso que eu tenho aqui entre parênteses por cosseno de x mais a. Veja, eu repeti o seno de x e ele multiplica o cosseno de x mais a. Isso tudo deve ser igual a zero. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mudar um pouquinho a posição disso aqui. Aqui está melhor. Naturalmente, todas essas equações são equivalentes. Porém, essa última aqui é mais fácil de resolver. pois uma multiplicação só dá zero quando pelo menos um dos fatores é igual a zero. E dessa análise, a gente pode determinar todos os possíveis valores para x nesse intervalo de zero até 2π que satisfazem essa equação. Vamos começar analisando quando é que o seno de x é igual a zero. Nesse intervalo aqui, o seno de x vai ser igual a zero, para x igual a zero, para x igual a π ou para x igual a 2π. Para cada um desses valores, o seno de x é igual a zero. Isto é, zero, π e 2π são soluções dessa equação e, portanto, são soluções da equação original. Ainda falta a gente analisar quando é que o cosseno de x mais a vai ser igual a zero. É claro, considerando esse intervalo aqui. Uma possibilidade é que x mais a seja igual a π sobre 2, mas isso é equivalente a dizer que x é igual a π sobre 2 menos a. Então, vamos anotar essa solução aqui. Lembre-se que, nesse momento, é importante considerar que a está entre zero e π sobre 2. sendo assim, π sobre 2 menos a ainda está no intervalo que deve ser considerado. Então, essa aqui, de fato, é uma das soluções do problema e vamos anotá-la. Deixa eu apagar isso aqui e eu vou colocar isso aqui no lugar. Beleza! Mas você sabe que existem outras possibilidades para que o cosseno de um certo valor seja igual a zero. E a próxima é a gente considerar que x mais a seja igual a 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 também é igual a zero. Mas isso é equivalente a dizer, neste caso, que x é igual a 3π sobre 2 menos a. E como a está entre zero e π sobre 2, a gente pode concluir que x ainda pertence ao intervalo de zero até 2π. Vamos anotar, portanto, essa solução aqui. Deixa eu apagar isso aqui e essa solução eu vou guardar. Aqui ela está. Talvez você ainda quisesse considerar x mais a igual a 5π sobre 2, mas isso seria equivalente a dizer que x seria igual a 5π sobre 2 menos a. Agora, considerando a entre zero e π sobre 2, a gente percebe que o valor aqui de x já estaria fora do intervalo considerado. Então, a gente pode parar por aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Essa aqui não serve. Entenda que se cosseno de x mais a é igual a zero, a gente tinha que investigar para x mais a os possíveis valores. π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e por aí vai. E também os valores. menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e por aí vai. Como a está no intervalo de zero a π sobre 2, a gente naturalmente desconsiderou esses valores negativos. E a gente investigou para x mais a os valores π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. E a gente viu que x mais a poderia ser apenas π sobre 2, que nos forneceu essa solução aqui, ou 3π sobre 2, que nos forneceu essa outra solução aqui. Para valores maiores, a gente acabava desrespeitando o limite superior aqui do intervalo. Por esse motivo, a gente pode afirmar com tranquilidade que essas aqui são as soluções para a equação dada. adicionando todas elas, a gente pode determinar a sua soma. Essa parcela é igual a zero, pode ser desconsiderada. Agora, π mais 2π é 3π. π sobre 2 mais 3π sobre 2 é 4π sobre 2, que é 2π. com mais 3π daqui dá 5π. E a gente ainda tem menos a menos a, isto é, menos 2a. Então, essa aqui é a nossa solução para o problema. E o item correto é o item E de elefante. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você encontrou uma forma mais simples de resolver essa questão, deixe um comentário explicando como você raciocinou. Eu vou gostar de saber. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!